E aí meu povo, tudo beleza com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar assim sobre parcerias Como fazer parcerias com pessoas, com lojas Pra aumentar mais as vendas, ok? Mas já peço que se por acaso vocês não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal pra ajudar o canal a crescer mais e mais Já são quase 10 mil e vamos lá Se inscrevam no canal pra ajudar a chegar aos 10 mil Porque nos 10 mil eu farei minha primeira live no canal Nunca fiz, mas nos 10 mil eu farei minha primeira live Então, teve o... Esses dias eu postei no Instagram Uns stories que eu tava lá no Magazine Luiza Que eu sempre levo os meus produtos pra lá Uma vez por mês Sempre na época de pagamento Aí uma pessoa lá que eu não me lembro o nome Perguntou como é que eu faço Pra me dar dicas, como é que faz É bem simples Bom, eu sei que o ano passado Uma amiga minha Ela trabalhava lá na loja de Magazine E falou pra gerente Porque toda vez que você é a festa do cliente ouro E eles sempre fazem alguma coisa Café da manhã Chamam pessoas pra vender lá Assim, pra... Pra chamar bastante atenção Aí eu fui convidado Vendi bem Aí no que eu vim Aí vim outro mês seguinte também Aí a gerente me convidou Falou assim Não, vento, pode vir aqui sempre que você quiser Porque você traz boas energias As portas vão estar sempre abertas pra você E daí eu continuei Continuei Isso me ajudou Fiquei um pouco mais conhecido Em relação às vendas O povo sempre vai lá Também me procurar E também eu acho sempre interessante Exemplo Tem uma loja na sua cidade Você chega na pessoa Combinado Ah, eu posso trazer os meus produtos aqui tal dia Sim, pra expor Sim Aí você anuncia Eu anuncia Pra chamar mais clientela Sempre leva um brindezinho Dessas últimas vezes que eu fui Eu não levei Mas no começo eu sempre colocava Que eu vou voltar a fazer de novo Colocava um sabonete sol Colocava uma amostra masculina Uma amostra feminina de perfume Uma amostra de hidratante também E o meu cartãozinho Colocava grampeado pra todo cliente Que entrava na loja Eu entregava Todo cliente que entrava na loja Eu entregava Tanto é que eu até consegui vender Alguns hidratantes Alguns perfumes Que algumas pessoas gostaram E me retornaram Falei assim Ah, eu gostei desse tal perfume Você tem? Eu tenho Você pode me trazer? Eu posso Então Aí foi que consegui Aumentar um pouco Mais meus clientes E esse negócio De você fazer parceria Com algum lugar É bem interessante Porque você vai levar Os seus produtos Igual Você não apaga nada Que igual Você convida com a pessoa Você dá um brinde Pra pessoa sortear na loja Pra 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 pessoa aceitar fácil Ah, eu te dou esse brinde aqui Você faz um sorteio Tal, tal Aí você indica Eu troco os meus produtos Aqui em tal dia Eu também vou divulgar Pra todo mundo Que eu conheço Que eu estarei aqui Que isso Consequentemente Vai ajudar mais a pessoa Vender E vai ajudar você Vender mais também Também Uma coisa que eu comecei a fazer Eu encho meu porta-mala Eu vou na casa De algum amigo Nenhuma cidade vizinha Já pego os amigos dele E falo assim Ah, chama todo mundo Que você conhece Que eu vou trazer meus produtos Aqui pras pessoas verem Isso me ajuda mais Eu uma vez por mês Eu vou estar indo Numa cidade Botucatu A cidade de uma amiga minha Que lá Na fazenda Onde que ela mora Tem muita gente Muita gente Então Aí em vez de ir nas cidades Na cidade Comprar as coisas Todo mês Eu vou levar pra islar Vou levar Vou levar Toda relação Perfumaria Hidratante Tudo Tudo Eu vou levar pra islar E todo mês Eu vou Eu vou lá pra receber Eu vou lá pra vender Então É um pouquinho longe É, mas É uma venda Porque um lugar Tem muita gente Então Tenta procurar pontos Que você possa ir Levar seus produtos Pra aumentar cada vez Mais e mais Em outras cidades Não dá muito longe Assim não Um lugar que você Vai ter prejuízo Mas se você vai ter lucro bom Procura lugares Que você pode ir Todo lugar que você for Sem procurar sim Exemplo Aqui o magazine Sempre faz isso Todo mês Eu estou indo lá Pra levar meus produtos Pega o tempo de pagamento Ou quando é festa do cliente Aí Como a loja está bem movimentada Sempre tem um produto Lá As pessoas pagam Passam Você tem que abordar a pessoa Se você não vender ali Consequentemente Depois Você vai vender depois Porque você dá um brindezinho Uma lembrancinha A pessoa vai ficar Nossa Que legal E vai atrás de você Também legal Exemplo Vamos dizer também Você igual Pegar um pão da cidade Conversar com a prefeitura Assim Pegar um pão da cidade Um dia fixo Você pegar todos os seus produtos E colocar lá Demonstrar As pessoas passam Isso tem que ser bom Na época de pagamento Que fora de pagamento Não flui não Aí que a venda não é boa Em época de pagamento Você monta lá Uma barraquinha Monta suas coisas Coloca tudo Tudo que você tem De demonstração Em cima da mesa Que todo mundo é curioso Pô Passa Vai olhando Você passa Fica lá Chama Chama a pessoa Já leva Vem conhecer Já mostra o produto Pra pessoa Vai entrar da pessoa Vai entrar Atrás E atrás Consequentemente Você vai ter uma venda boa Então É uma coisa muito interessante Pegar sempre assim Datas comemorativas Que vai ter alguma coisa Em tal ponto De dia A noite não é muito legal não De dia Você leva os seus produtos Vai estar passando Passando Você leva Eles vão olhando Vão te conhecer mais Sempre procura Nesses lugares Que você for Faz sempre um brindezinho Exemplo Eu falei com o sabonete Eu coloco bastante Sabonete Sol Sabonete Sol Que é um sabonete Mais barato E fica mais bonitinho Coloca lá o sabonete Com as suas amostras Com o seu telefone Vai entregando Pega algumas também Dessas amostras Que você faz Em alguns estabelecimentos Que vocês conhecem Deixa lá Quando o cliente Vem aqui Entrega para ele Entrega para ele Para isso Aumentar um pouco mais A sua carteira de clientes E fazer vocês Venderem mais Que é super interessante Disso Dessa dica Que eu estou fazendo Que eu faço também Tem aberto Uma cartela maior De clientes Tem cliente Que manda mensagem Mas você tem tal coisa Ah tem Tá quanto Tá quanto Não Eu vou esperar o pagamento Que eu vou ter dinheiro Eu pego com você Às vezes pode demorar um mês Uma semana Um dia Ou na hora Mas pelo menos Você já vai ter aquele cliente Que vai dizer Nossa o Bruno vende E ele foi bem atencioso Então Nossa Eu vou comprar com ele Procure ter um preço legal Não pichinchar Que não compensa Um preço legal Que vai fazer você Competir com o seu concorrente E conseguir ganhar aquela venda Porque é super interessante Fazer isso Porque igual Preços legais Atraem Atraem as pessoas Mas também saibam O que você vai fazer O que você vai promocionar Porque nem tudo Compensa para você Promocionar Que tem produtos Na promoção Ou não Vai vender Exemplos Que tem muito produto aqui Que eu parei De fazer na promoção Parei mesmo Parei A pessoa pergunta Ai tá quantos Tá o perfume Eu falo Ah tá esse valor Que é o preço cheio A pessoa Eu vou ficar com ele Ai tá quantos Esse shampoo encostador Que eu sei fazer muita promoção Ai tá tanto Ai eu vou querer também Tá quanto essa caixa salonete Ai tá 18,90 Então ai a pessoa compra Tem algumas coisas Eu Hoje Hoje Eu faço promoção Eu sigo a revista Na revista Na promoção Eu só descarto O boticário Disso que eu estou falando As demais Tá na promoção Na revista Eu sigo a promoção Acabou a promoção Volto para o preço cheio O cliente não reclama O cliente não reclama Eu Eu fiz bastante clientela Fiz muita promoção Ai devagar Eu fui aumentando Todas as promoções Que eu fazia Aumentando 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 Até chegar Ao valor normal Que eu Eu não peguei assim O Um preço barato E do nada Pá Fiz pro valor cheio Não Eu peguei assim Devagar Eu fui aumentando As promoções Que eu fazia Até chegar O preço cheio Pro meu cliente Não sentir o impacto Nossa Mas tava esse preço Agora tá esse valorzão Não Então Compensa mais Vocês fazer isso Então sempre procura Um ponto Um comércio Alguma amiga Assim que tem alguma coisa Um salão de beleza Que você pode levar Seus produtos também Muita coisa interessante De algum conhecido seu Que Isso consequentemente Vai aumentar As suas vendas Vai aumentar A sua clientela Que você já pega lá Contato Chega lá Mostra algum produto Pra um cliente Pega o telefone dele O nome Fala Eu posso colocar você Na minha lista de transmissão Que eu mando promoções Todos os dias Aí a pessoa Ah pode Sim Eu vou te mandar um oi Se você salvar lá Meu número Eu vou te colocar Tenta Em todo lugar que você for Pegar novos clientes Pra você Pegando novos clientes Porque Pode ser que eles não comprem Mas Eles vão estar na sua lista Um dia Eles vão pensar Nossa Tal coisa Aí ele recebeu Uma promoção lá do Bruno Nossa O Bruno tá vendendo Vou procurar ele Então Sempre procura fazer assim Pegue esse estabelecimento Pegue um local Que você possa levar Os produtos Para demonstrar E Pegue Pegue os novos clientes Pegue telefone Contato Pegue o que você quiser Que vai dar brilho Para o cliente Não Toe daqui Para você Leva O sabonetinho Que isso vai ser muito bom Você vai conseguir Novos clientes Bom O vídeo de hoje Ficou um pouquinho grande Mas Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Se por acaso Não me segue no Instagram Vou deixar o link Abaixo Vocês me seguem lá E não se esqueçam Se inscrevam no canal Um beijo para todos Tchau tchau E até a próxima